Achei um lugar bom, Pirola? Não! Não? Não! Não vai ficar aqui então? Eu vou tentar aqui, daqui a pouco a gente muda pra lá Ih, mas aqui tá os caminhões no meio Gente, chegamos aqui no terminal O vento tá fraquinho, mano O vento tá muito fraco, o pessoal tá sofrendo pra deixar no alto Mas tem muita pipa no alto já Sabe que olha só, todo cantinho tem alguém E aqui a gente tá sem visão, Pirola É, cadê as pipas? Não, não tem visão aqui Vai cortar já? Calma aí, calma aí, calma aí Manda a busca então, vai Ai, o que fizeram com você? Cortou? Eu não vi foi nada Nossa senhora, já começamos bem o vídeo Já começamos bem Esquece! Você gravou, hein? Gravei Tô furando meus raiões ainda Tô furando aqui, ó, tô preparando o meu arsenal, gente O arsenal de hoje vai ser como? Esquece, só a pipa bonita E aí, chefeiros? Como é que vocês estão? Mano, no vídeo de hoje estamos aqui no terminal Colocar só os tapetão, como diz o Pirola Só o tapetão que vai subir Peguei lá no Belante, ó Fibra, fibra, gigantão Vai subir Oi, Rafa, Rafa, virou Oi, quem virou o que? Olha ali Mais um! Meu Deus do céu! Vou botar no alto, calma Próxima! O que é isso? Você vai subir esse peixinho aqui? Vou subir ele agora Cortou alguém ou não? Ainda não Chegou agora? Chegou agora Oxi, mano, tu caiu ali O Pirola caiu, mano Meu Deus, hoje o vídeo tá insano, mano Quer mandar um salve pro Pilelão? Fala com o nome do filho Ó, tá pedindo uma dúvida, irmão Ó, tô com seu pai aqui, ó Beijão Sério? Pô, satisfação Mano, é muita coisa ao mesmo tempo, Pirola Você cai no chão Tem que preparar a pipa, pô? Agora você vem aqui me dar a mão Achando que eu acho que ele quer me ajudar Mas ele quer me ver quebrado Tô brincando, eu te amo Eu te amo Ó, declaração já Declaração de amor Ô, velho, não tem Quem gosta mais do que você Vamos lá, bico Mas não perde não Fala pra mim não perder Porque eu perco Não perde não Mas por que que ele tem essa raia aí? Ele fabrica Ó, mas deixa eu estar bem Pra ele testar? Vixe, vai dar ruim Vai dar ruim Mano, mas deixa eu fazer uns relo Porque daí se eu não me der o relo e ela cortar É porque a raia é ruim Eu gosto de raio colorido Nossa Meu Deus do céu O pessoal fala que eu sou doida? Não, cara Não, cara Não, cara Não, cara Tá horrível Tá horrível Tá horrível Tá horrível Tá horrível Ô, Chico Ô, Chico Ei, tá pilva Tão querendo entrar em mim aqui já É dela aqui? É dela aqui? É dela aqui? Eu nem tô vendo em quem você tá entrando Tem uns caras aqui em cima Gente, vocês estão entendendo alguma coisa que eu não tô entendendo? Tá horrível Ah, Fê O que é isso? Eu coloquei ele já perdi E aí? Aqui, 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 ó Ó a pipa aqui Valeu, valeu, valeu Tomei na mão Tá, mas foi um, vai Foi um, foi um Pode pôr outro? Pode Vai pôr outro Aqui de trás Tá passando no dedo Vai fazer um estrago ali agora Calma aí Ó, mas aqui tá lá vazio Do lado da Lantão, Pirola É, mano Esquece Quero cortar geral Não vai passar vergonha, hein Porque eu vim pra passar vergonha Você eu não sei Vem, vem, vem Vem, vem Vem, medroso Vem Tá ameaçando a Azulzinha que me cortou É assim que eu gosto Esquece Vinga eu Vinga eu, Pirola Vinga eu Foi essa Azul que te cortou? Foi, no dedo Ô, mãe, você cortou ela, mãe Você cortou então vem aqui, especial Especial Ai, ó Ai, ó Ai, ó Ai, ó Ai 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 Primeiro dia O pacote todo é meu Vem, Rosinha Vem, Rosinha Vem, Rosinha Vem, Rosinha Vem Vem Ai Eu vou parar de pinar Eu vou fazer outra coisa Sou uma máquina Ai 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 Caramba Ai 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 Vem criança também. Vem criança. Quer que leva? Fala. Ninguém viu. Ninguém viu, ninguém viu. Você tem que ter uma criança, cara. Puta que pariu. Caramba. Meu cartão cai em cima. Nossa, cai em cima do... Coisa. Olha a raia me puxar. Sofou. Uhul. Esse caminhão tá me atrapalhando. Pronto, agora ficou melhor. Tá cheio o céu, gente? O céu tá cheio? Sei lá. Você não sabe se tá cheio o céu? Não. Tá cheio. Olha a laranjinha. Quer se pegar, cara? Só um soror. Não sabe, hein? Salva a vida. Ele queria pegar, mas o quê? O quê? Joga pra cá, cagão! O quê? Ó lá. Jogou, jogou, jogou. Tá bom. Vim bom com o telefone, ó? Ai, nossa! Nossa, essa doeu. Olha, está pesando na minha linha. Não saiu. Acho que vou ter que tirar. Saiu. Olha o pretinho. Também não entendi. Dedinho cortado. Não dá pra durar muito tempo nesse céu, gente. Céu lotado de pipa. Aí você tá cruzando com um, vem outro daqui, aí vem outro dali. Todo mundo vai entrando em você. Meu Deus do céu. Eu falei, tá aí. Resolvido o pirâmide. Ele vai passar do filme do irmão dele aqui. Vou olhar agora, Renata. A minha pegue. Se liga. Rasgou tudo. Meteu o durex. Meteu o durex? Isso aqui não vai nem subir. Olha isso. Alguém tem durex? Tem durex. Eu subiria essa daqui se tivesse durex, hein? Não, é triste. Será que dá, Renata? Só que eu ganhei no Rio, mano. Treme, treme. Nossa, tá estragadona, hein? Você acha que sobe, Renata? Sei lá, Fá. X5. Tá faltando um pedaço. Fé. Cadê o durex? Tá faltando um pedaço aqui, ó. Tá vendo? Deu ruim, deu ruim. Subi do celofone de novo. O celofone tá pesado. E aí, Rafa, lembra de mim? E aí, Renata, que boa? Que boa. Então você tá não soltando hoje, não? Soltei já, já soltou um monte. Sério? Tô cortando só os dedos. Tá difícil, tem que ficar na xefa pra pegar. Você tava na xefa? É. Tá pegando bastante pipa? Pelo menos. Sério? Pega aqui, ó. Obrigado. Você vai ver a nova, hein? Opa, eu quero ver. Só não vai me cortar, hein? Ai, que fofo. Vamos ver se vai subir, Mel. Vamos ver se vai subir. De nada. Ai, que fofinho. Será que sobe? Será? Vamos ver, vamos ver. Mas a gente vai ver. Só deve ser ele, né? Pegou essa daqui? Bem, tem. Ah, eu achei uma lamelinha aqui. Eu achei uma rainha aqui, ó. O que é essa rainha aí? Eu vou botar um loco, mano. Tá no chão, não tem dono, certo? Achei uma rainha no chão. Vou botar no alto. Pior que eu não sei se eu tá de três, mano. E agora? Não? Não. Ah, não sei. Vamos tentar, vamos tentar. Capaz nem pegar cor, se é fibra, fibra. Vai. É, não vai ser hoje não, Rafa. Essa pipinha de três aí... Olha isso, olha isso. A brilhadeira de alguém aqui, eu nem sei, tá ligado? Estourou. Tchau, pipinha. Agora esquece. Esquece. Ai, eu tô desanimada. Nada tá dando certo hoje, gente. É, hoje não é surdia. Ô, eu coloco mais um ou não, Rê? Ah, tenta a sorte. Eu quero um peixinho. Olha a minha carreira aí, que eu vou ver se eu acho alguém com o fogo. É. É. Eu quase concordo a minha cabeça aqui. Espera aí, eu. Tô com mal sede. Tô com frio. Olha o seu tênis aqui, Rafaela. Mano, deixa o tênis aqui, parça. Só para ver que tá, porque vocês têm água ali, ó. Bebe lá, bobinha. Ah, peguei a rabiola, pera. Olha lá, ó. Estou com a meronhinha, olha lá. O seco tudo. Ah, tô levando a rabiola, pera. Pega a rabiola do balcão aí. Pega a rabiola do balcão aí, Rê. Qual é a verde? Nossa, cortou a luzinha na mão, mano. Qual que é a dele? É verde? É? É verde ou amarela? Não sei. Nossa, cortou a luzinha na mão. Põe no dedo. Aqui tá muito melhor de empinar, mano. Tá vendo? Tá muito melhor de empinar. Doação, esquece. Doação? Doação, doação. Tô louco? Tá nesse ninho já? Tá fácil assim? Tá estourado, né, não? Vou dar cinco carretilhas com unha em Manaus. Vou dar cinco carretilhas com unha em Manaus. Você tem uma pra mim? Ai! Manda um salve lá pro canal, você se inscreve, então? Dá um salve lá. Tchau, gente. Tamo junto. Não lembra a rafinela de brigada, né, cara? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Ah, pra ter sua caminaminha aí, tá de fazer, né, cara? Essa caminaminha aí não vem. Tá muito bem, né? Eu divino essas coisas aqui. Isso aqui vai além. Entendeu? É além. Então é isso, gente. Finalizando o vídeo por aqui. Mano, seis e pouco da tarde. Ainda tem pipa no alto, escurecendo. Pessoal pela rua. E o céu lotado, hein? Olha isso. Olha isso. Isso é louco. Então é isso, gente. Muito obrigada pra quem assistiu o vídeo até aqui. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Deixa aquele like que ajuda bastante, tá bom? Um beijo. E até o próximo vídeo. Nossa, beijinha, minha mão toda suja. Que delícia. Tô cagada, mano. Tô medo. Vai logo. O cão falou que aqui tem cachorro. Vai logo que eu tô com medo. Eu tô com medo. Nossa, vai logo que eu tô morrendo de medo. O cão falou que tinha um cachorro que mordia aqui. Ó, o pior que tinha uma caminha de cachorro ali mesmo, debaixo do caminhão. Não, o cachorro mordeu ele. Nossa, eu me entrevi agora, ó. Nem vi, mano. Tô. Caramba. Não tem atenção aqui não, caramba. Caramba. Agora eu fiquei com medo. Esquece, esquece.